Olá, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, eu espero que vocês estejam bem. Meu nome, para quem não me conhece, é Lucilene e esse aqui é o meu canal Avó de Duas. Gente, olha onde eu estou, eu estou no meu banheiro, gente. É, eu vou lavar o meu box, aí eu trouxe vocês comigo para eu mostrar para vocês como que eu lavo o meu box, tá bom? Gente, é bem simples, porque eu acho assim, hoje em dia a gente vive numa correria tão grande, que quanto mais a gente facilitar a vida da gente, melhor, né? E simplicidade é o meu sobrenome, tudo que é simples eu gosto. Então, eu pego essa vasilha aqui, eu misturo vinagre e detergente, misturo vinagre e detergente. E lavo o meu box todinho com essa misturinha de vinagre e detergente. Repasso e não seco, gente, deixe secar naturalmente, porque aí ele fica com brilho, porque o vinagre, ele dá muito brilho, tá bom? Então, eu vou lavar todinho o meu box e vocês, vem comigo, não sai daí não, fica aqui, vê esse vídeo até o final e se inscreva no meu canal, gente, tá bom? Se inscreva, ative o sininho das notificações, quando você ativar o sininho das notificações, você escolhe a opção todas. Você compartilha o vídeo para as suas amigas, tá bom? E deixe seu like, que é muito importante para o canal. Então, vem comigo, vamos lavar esse vídeo? Eu vou jogar a átua aqui, ó, para molhar ele. Aí eu vou pegar a misturinha e vou estrelhar. Eu uso essa bucha do lado verde. Se você achar que risca, usa do amarelo. Eu nunca risquei, eu sempre usei essa parte verde. Esfrega bem, gente, esfrega. Porque junta gordura, né, no corpo da gente. O corpo da gente tem muita gordura, então tem que esfregar bem. O corpo da gente tem muita gordura, né, no corpo da gente. O corpo da gente tem muita gordura, né, no corpo da gente. O mesmo processo, pelo lado de fora. Eu jogo bastante água. Eu jogo bastante água, vou pegar com água no balde. Eu jogo bastante. Tem que repassar bem, para ele não ficar embaçado. Agora, não vou colocar direito de tempo. Agora, eu não vou colocar direito de tempo. E a gente repassa bem, tá? Gente, eu já lavei ele todinho, tá? E como eu não seco ele, eu vou deixar ele secar naturalmente E depois eu venho mostrar pra vocês o resultado, tá bom? Até mais! Olha, meus amores, agora ele já secou Eu venho mostrar pra vocês como ele fica, olha Bem limpinho Fica parecendo um espelho Eu gosto muito, sabia? Gosto muito de lavar com vinagre Gosto muito mesmo Olha É isso aí Meus amores, o vídeo de hoje foi esse, tá bom? Eu espero de coração que vocês gostem Porque eu fiz com muito amor pra vocês Eu peço a vocês que se inscrevam no canal Se inscrevendo no canal Que ative o sininho das notificações E escolha a opção todas Pra vocês receberem todos os vídeos Compartilha com alguém que você sabe que gosta desse tipo de conteúdo Compartilha pra que junto Possamos fazer esse meu canal crescer Eu agradeço de coração Eu agradeço de coração por vocês assistirem esse vídeo Eu agradeço de coração por vocês estarem aqui comigo Peço que pra vocês que continuem aqui Vem comigo Que vai ter muita coisa boa aqui Tá bom? Fiquem com Deus, meus amores Eu agradeço de coração vocês Beijão! Até a próxima, meus amores! Tchau! Tchau!